Olá pessoal, eu sou o Newton Nitro, lá do blog NitroBlog, que é um blog de dicas para escritores, onde tem também meus contos, tem os meus livros para download, para quem quiser. Sou um escritor de horror, ficção científica e fantasia. Tem também o blog NitroDungeon, um blog de RPG. E essas aqui são as dicas para escritores iniciantes. É uma série de vídeos que eu faço com algumas dicas de coisas que eu estou aprendendo, que estão me ajudando muito nessa vida de escritor, e para passar para quem está começando, quem está enveredando pelos caminhos da escrita. Então, essa é mais uma dessa série de vídeos, e hoje eu vou falar um pouquinho sobre como revelar os seus personagens para o leitor. A parte mais difícil da arte da escrita é você revelar os seus personagens para o seu leitor, enquanto mantém a história se movendo. A gente viu nos outros vídeos, construindo um personagem, criando a história, sua vida interior, de onde ele veio e tal, mas o mais importante é você passar isso para o seu leitor, mantendo a história andando, revelando através das cenas, dos eventos da história. É assim que é feito no cinema, assim é que é feito na literatura. Você não pode parar a história para poder contar toda a história do seu personagem, depois volta para a narrativa em si. E como é que a gente faz isso? Bem, o mais importante é sempre procurar mostrar ao invés de narrar. Eu já falei a diferença entre mostrar a sua história ao invés de narrar ou contar a história. Quando você conta uma história, você sai do presente da narrativa e conta uma historinha no que a gente chama de sumário narrativo. Então, exemplo, eu fazendo o sumário. Ele entrou no castelo, lutou com vários guerreiros e chegou até a sala da princesa. Isso é um sumário narrativo. Eu estou narrando, eu estou contando, ao invés de mostrar. Eu mostrando é assim. Ele chegou em seu cavalo, segurou a sua espada, um dos soldados atacou a sua cabeça, ele defendeu com a espada e atravessou o soldado no coração e sentiu a espada tremendo na hora que ele enfiou a espada. Um outro soldado... Eu estou mostrando o que está acontecendo na narrativa. A atenção do leitor aumenta quando você mostra, porque está em tempo real. É muito também porque o leitor de hoje está acostumado a assistir filmes, muito visual, então ele gosta de ver a narrativa acontecendo no presente da narrativa. E o sumário narrativo, você tem que usar mais esporadicamente, para ligar uma cena à outra, colocar informações sobre o cenário, sobre o passado dos personagens, sobre o que aconteceu antes, para poder pular, dar aquela pulada no tempo entre uma cena e outra. Então, assim como tem essa distinção, é muito melhor, os escritores contemporâneos de sucesso, eles mostram ao invés de narrar as motivações do seu personagem, o que faz o seu personagem agir, como ele age, mostrando o personagem através de suas ações, de suas palavras, de sua linguagem corporal. Então, hoje a gente vai trabalhar essas ferramentas. Eu vou falar hoje de seis ferramentas que você pode utilizar para revelar os seus personagens para o leitor. A primeira é o diálogo, a número dois é a ação, a terceira é a descrição, o quarto é o monólogo interior, o quinto é a emoção interior, e a sexta forma de revelar um personagem para o seu leitor é através de flashback. Flashback é a pimenta, a pimenta da narrativa, não o cabuzi de flashback. Usando certo, deixa a narrativa fantástica. Exagerando, fica chato de ler uma história que é só flashback um atrás do outro. É lógico que todas essas regras, todas essas dicas, são para os escritores iniciantes, escritores experientes, eles já sabem usar, você pode até contar uma história toda em flashback e o cara tem muita manha. Todas as regras, todas as dicas, são quebradas pelos mestres. Mas, para a gente quebrar, a gente tem que aprender o básico, como é que faz lá as dicas, as regrinhas tradicionais da escrita, as técnicas tradicionais, para dominar até chegar ao ponto de quebrar. Então, diálogo. Como é que a gente revela a personagem através do diálogo? O diálogo é o que o personagem fala. Então, você revela o personagem através do que ele fala, qual tipo de assunto que ele fala, o modo que ele fala, se ele mente ou se ele não mente, o tipo de metáforas que ele usa, se é que ele usa metáforas, o tipo de vocabulário que ele usa, a velocidade da sua fala, ou até a respiração, se ele fala e respira no meio, se ele usa gíria ou não usa gíria, se ele tem erros gramaticais, se ele fala alto, baixo, se ele fala para dentro, para fora, se ele interrompe os outros, atropela todo mundo, ou se ele fala um pouco depois e se cala, tudo isso você revela a personalidade, o personagem sem precisar falar, ele era um cara tímido, que falava pouco, isso aí é muito amador, os escritores, quanto mais profissionais eles vão ficando, eles vão revelando os seus personagens, através do que eles falam, ler os mestres, eu sempre falo para o pessoal que está começando a escrever, para ler muito, tanto tempo que você gasta escrevendo, tem que ser o tempo que você gasta lendo, lendo autores, de preferência os mestres, de preferência também os melhores autores, dentro do gênero, do estilo que você está querendo trabalhar, é bom também ler autor ruim, porque aí você vê de onde que aquele autor errou, mas por exemplo, Machado de Assis é um mestre, o Nelson Rodrigues é um mestre em revelar os seus personagens, através simplesmente de diálogos, as peças teatrais, peças bem escritas, que é o que falta nesse país, infelizmente, nós temos uma falta de bons dramaturgos, que são autores de peças, as peças de teatro revelam personagens através de diálogo, e quem escreve pode tirar muito dessas técnicas, para você trabalhar no seu texto, deixar o texto mais gostoso de ler, mais transparente, que é o objetivo da maioria dos escritores de hoje em dia. E o diálogo, o modo como o personagem faz, é dica para o leitor, a arte da escrita é a arte de manipulação mental, você está manipulando a mente do seu leitor, para gostar e não gostar, para chorar, para rir, para gostar de ter determinado personagem, para ter raiva de outro, escrita é manipulação, um contador de história, ele vai manipulando a mente dos seus leitores. Então, os diálogos, eles revelam os personagens através também, da interação com outras psicologias. Uma das primeiras coisas que você tem que começar a desenvolver nos seus contos, é misturar almas diferentes, psicologias diferentes, porque através desse contraste, é que você revela. Então, se tem um personagem que é muito passional, que toda hora explode, fala alto e tudo, a gente está trabalhando diálogo, você contrastar ele com outro personagem que é mais contido, essas características passionais do personagem vão se ressobrar-se aí, ficar mais fortes. E as características mais contidas do segundo personagem vão também ficar mais fortes. Então, use os diálogos para contrastar diferentes psicologias. E uma dica básica, diálogo, depois eu vou fazer um vídeo sobre diálogo. Escreveu o diálogo, fala em voz alta, fala várias vezes, grava, pega lá o celular, grava o diálogo do seu texto em voz alta e escute, vê se ele soa natural, veja o que você pode mudar para o diálogo não ficar muito impostado. Uma das coisas que eu noto muito nos livros de autores contemporâneos brasileiros, é a diferença. A diferença que eu vejo de experiência em um autor é nos diálogos. Quanto mais natural o diálogo flui, mais você vê que aquele autor trabalhou aquele diálogo, ele reviu, ele reescreveu várias vezes para chegar naquele ponto que você acha que é simples e fácil. Mas não, é com base de muita escrita. A verdadeira escrita é reescrita. Ação. O personagem é o que ele faz, mesmo que seja o oposto do que ele diz. Então, mostra o seu personagem através de suas ações, da sua linguagem corporal, indicando as suas emoções ao invés de narrar as emoções. E o seu personagem mexe. Se ele está conversando, ele bota a mão na cabeça, ele esfrega a testa. Não crie personagens que o pessoal nos Estados Unidos chama de balões de informação. Personagens que só chegam e falam, o cara não mexe parado. Não, a gente está sempre mexendo, a gente está sempre falando, gesticulando, passando a mão na cabeça, tirando um pouco do suor, esfregando a orelha. Usa a linguagem corporal para você revelar para o seu leitor que tipo de personagem é. Se ele é muito agitado, se ele fica sempre mexendo os ombros, ou mexendo a perna quando está sentado e falando. O escritor tem que prestar atenção nos mínimos detalhes para utilizar esses detalhes para caracterizar, para revelar os seus personagens para os leitores. Ao invés de falar que ele está com raiva, mostre que ele está com raiva. Ao invés de falar que ficou com muita raiva, não, mostre. Ele encerrou os punhos, encerrou os dentes, começou a falar entre os dentes, ele mordeu o lábio até sair sangue. Você não precisa falar que ele está com raiva, só falar e morder o lábio e sair o sangue, o seu leitor vai ver que ele está com raiva. O impacto é maior. Toda vez que a gente coloca sumário narrativo, quando você está falando que ele está com raiva, você está meio que sumarizando o que está acontecendo, você diminui a força, o impacto visual na mente, aquele filminho que todo leitor, um leitor que lê livro, ele acaba viciando naqueles filminhos que ele cria dentro da cabeça. Você diminui isso. E o leitor de hoje é um leitor que quer muito essa experiência visual interna dos seus textos. Ações, eles falam mais alto do que palavras. Então, se falar que o cara é heróico, é heróico, às vezes eu vejo alguns textos que falam assim, ah, falando de tal, é heróico, é corajoso, é corajoso, é corajoso, mas não tem nenhuma ação corajosa do personagem. Eu começo a ficar meio chateado, parece que o escritor está tentando te vender uma ideia, ao invés de mostrar e fazer que você chegue à sua conclusão que aquele personagem é heróico. Então, não fale que um personagem é heróico, mostre que ele é heróico, mostre ele se arriscando, mostre a ação em tempo real. Aí, o seu leitor vai fazer a opinião dele de acordo com o que ele viu e não com o que você contou para ele, você tentou encolocar na cabeça do leitor. É mais difícil mostrar do que narrar? É, mas ninguém disse que a arte da escrita é algo fácil, né? É uma arte, precisa de prática reescrita, testar, errar, aí você passa para alguém ler, alguém lê e fala assim, mas isso é uma porcaria e volta para você, você reescreve de novo, é assim que é, infelizmente. E infelizmente, porque mostra que é algo que é artesanal, que é gostoso de fazer, principalmente na hora que você acerta um texto do jeito show, show. Terceira, descrição, o modo como ele olha o mundo, no vídeo anterior eu falei sobre ponto de vista, então o modo como seu personagem vê o mundo, mostra os seus conceitos, seus preconceitos, o modo que ele vê, o que ele presta atenção, então você está no ponto de vista de um personagem, se ele olha e vê uma pessoa e fala assim, ah, por exemplo, eu estou lá no meu romance de fantasia, nossa, esses vermes orcs, eu odeio eles, então quando você está descrevendo pelo ponto de vista e fala assim, ah, aqueles vermes orcs estavam andando por ali, eu coloquei no ponto de vista que eu estou narrando a palavra vermes orcs, por quê? Porque o meu protagonista odeia orcs, por exemplo, odeia, orcs são umas criaturas fantásticas, ele odeia, então ao descrever os orcs, ele já coloca esses adjetivos, isso já mostra, já revela qual que é a opinião do seu protagonista em relação aos orcs lá, sem precisar narrar, e o fulano de tal não gosta de orcs, não, é só falar assim, ah, tinha uns vermes andando por ali, você já sabe que a pessoa já não gosta daquilo, então use o ponto de vista, o modo como o personagem vê o mundo para revelar para o seu leitor o que ele pensa, qual que é a opinião dele, o que ele observa, um a um, um pintor entrando em uma galeria de arte é diferente de um motorista de táxi entrando em uma galeria de arte, o pintor vem entrar e fala assim, viu aquela explosão de cores rodando ao seu redor e ele se sentiu no céu, o motorista de táxi que nunca foi em uma galeria de arte pode entrar e falar assim, nossa, eu entrei lá e vi aquele monte de gente olhando uns troços nas paredes, umas pinturas na parede, eu poderia fazer melhor do que aquilo, isso é descrevendo o local por dois pontos de vista diferentes e usando a descrição para revelar o personagem ao mesmo tempo, tá vendo as técnicas, né? Quatro, o monólogo interior, esse é algo que é, assim, exclusivo da literatura, já é feito de maneiras mais limitadas em outras mídias, né? Tem filme que aparece essa vozinha, assim, mas nunca é muito bom e em filme os críticos de cinema não gostam muito desse tipo de técnica. O monólogo interior é algo exclusivo dos livros, é o exclusivo da literatura, assim, não é exclusivo, mas é o que onde funciona melhor e é o que dá o chance na literatura, que é entrar dentro da cabeça, da mente, ver o que o personagem está pensando, sentindo, lembrando em tempo real. Isso é show e você deve usar o monólogo interior, lógico, como todas as técnicas, não abusar do monólogo interior, senão o livro fica arrastado, mas usar do monólogo interior para você revelar. Aí é uma janela direta para a cabeça do personagem, uma janela direta e usa o monólogo interior para mostrar as contradições. O ser humano é um acumulado de contradição e os seus personagens devem ter essas contradições, ter esses desejos, essas ansiedades, essas dúvidas, tudo indo um encontro a outra, causando esses conflitos internos que deixam a vida interior de qualquer personagem fascinante para o leitor. A outra coisa interessante do monólogo interior é você mostrar como o personagem chega a determinadas conclusões. Você taca conflito, a história é conflito, 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 conflito. Você taca conflito no seu personagem, ele para, fica em choque, não sabe o que vai fazer. Através do monólogo interior, você vai mostrando como é que os pensamentos dele vão prosseguindo até chegar a uma conclusão, uma decisão do que ele vai fazer nas cenas seguintes. Use o monólogo interior fazendo isso, você vai dar mais realismo para o seu personagem. O quinto, emoção interior, diferentes personagens, o que é emoção interior? é como o personagem reage emocionalmente ao que acontece em torno dele, como é que é isso. Tem gente que reage de maneira exagerada, tem gente que leva tudo numa boa, tem gente que é totalmente frio, tem gente que tem emoções que são totalmente opostas do que você imaginava. E narrar essas emoções interiores mostrando elas, mostrando aperto no peito, respiração ansiosa, respiração ofegante, sensação de prazer, sensação de frieza, sensação de vazio. Mostre essas emoções através do que o personagem sente em tempo real, é muito mais forte. E, em sexto, para terminar, o flashback. O flashback, que é a pimentinha, uma ferramenta que deve ser usada esporadicamente. O que é o flashback? É quando você narra uma cena no passado como se ela estivesse acontecendo no presente. Toda vez que você faz isso, você quebra o fluxo da narrativa. A narrativa está indo, está andando um trenzinho ali, indo em direção ao clímax da sua história, e aí tem um flashback que você trava. Então, é muito arriscado, porque você pode perder o leitor ali. Por isso, o flashback, ele precisa ser vital, precisa ser essencial para a sua história, precisa ser algo assim que sem esse flashback você não, a história não fica completa. Então, o flashback pode ser usado para revelar o personagem, revelar a história, backstory, a história pregressa do seu personagem, mostrar alguma característica psicológica, explicar uma ação e uma conclusão que o seu personagem teve, explicar o porquê que o personagem reagiu de determinada forma naquela situação. Ah, porque ele tem um trauma no passado, porque ele já viveu a experiência semelhante no passado e deu errado, mas agora, no presente da narrativa, vai dar certo. Então, preste atenção, leia bem os grandes autores, como eles usam os flashbacks nas suas histórias, veja o uso de flashbacks no cinema, nos bons filmes, como isso ajuda a arredondar mais os seus personagens e sempre use momentos relevantes da vida do personagem, relevante para o presente da narrativa, ou seja, para a história no tempo real, no presente. O segredo é narrar o flashback como se fosse uma ação no presente, você mostra como se fosse, tivesse acontecendo agora e o delicado é a transição entre o presente da narrativa e o presente do flashback. Como é que você vai fazer essa transição? Ele parou e começou a viajar na cabeça dele, ele viu a situação, esse momento da transição é um momento bem delicado, veja como os autores fazem, tem muitos autores que quebram, que fazem uma transição suave, que o personagem, ele indica que o personagem está lembrando, tem muitos autores que simplesmente põem lá três pontinhos, aquelas três asteriscos assim, quebram uma nova cena e já começam no flashback no pau e que o leitor entenda e depois três asterisos de novo voltam para o presente da narrativa, ok? Então, vamos ficar aqui por hoje, espero que todo mundo continue escrevendo bastante aí, eu quero uma explosão de escritores no Brasil, a gente está vivendo um momento de renascença cultural que é maravilhoso, a internet está ajudando muito os autores, você pode escrever, você pode colocar em blog, fazer flash fiction, que é aquela literatura de duas mil palavras que eu estou adorando fazer, apesar de estar lá trabalhando a minha trilogia de romances, gigantesca, mas eu estou curtindo muito essa ficção curta da internet, da flash fiction que é antiga, mas que na internet está fazendo muito sucesso, e eu espero que esses vídeos tenham ajudando vocês, ok? então vou ficar por aqui, visite lá o nosso site nitroblog, tio nitroblog.wordpress.com ou então manda lá a mensagem para a gente e vamos continuar escrevendo porque escrever é doido demais, até a próxima!